Olá, está começando o programa Fala Candidato Especial Vice-Prefeitos aqui no 18.2 em Sinal Aberto e no nosso YouTube o TV Câmara Santa Maria. Na história política do Brasil, vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos assumiram o Executivo por alguma circunstância. E o objetivo do nosso programa é possibilitar que você, eleitor e eleitora, conheça os parceiros de chapa dos candidatos a prefeito. E no programa de hoje vamos receber o candidato José Aydar Farré, do União Brasil, candidato a vice na chapa de Valdeci Oliveira, do PT. Obrigado, candidato Farré, pela participação. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição para qualquer pergunta que seja oferecida. Obrigado, candidato. Foram convidados a participar do programa todos os candidatos a vice-prefeito. A entrevista terá duração máxima de 15 minutos. Então, candidato Farré, novamente agradecendo, o tempo da sua entrevista começa a valer a partir de agora. O primeiro questionamento, o senhor tem uma longa experiência política, o senhor já foi deputado, prefeito de Santa Maria, vice-prefeito de Santa Maria. Esse é o momento para o senhor contar um pouco da sua trajetória, né, para algum eleitor que ainda acaso não conheça José Aydar Farré. Você pode contar um pouquinho das suas origens, toda a sua história, até chegar nesse momento que o senhor é candidato a vice-prefeito. Nasci em Santa Maria, no dia 13 de março de 1942. Estudei sempre em colégio público e depois o curso de medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Um ano antes de me formar, fui eleito vereador de Santa Maria, em 1968. Posteriormente, fui eleito vice-prefeito do doutor Arthur Marques Pfeiffer, de 72 a 76. E de 82 a 88, fui prefeito pela primeira vez naquele período de seis anos de mandato. Posteriormente, naquele tempo não tinha reeleição. Posteriormente, fui eleito novamente prefeito de 92 a 96. Depois, duas vezes deputado estadual. Posteriormente, duas vezes vice-prefeito do prefeito César Schirmer. E agora, concorrendo a vice-prefeito do deputado Valdeci Oliveira. E a sua atuação também como médico, né, o senhor pode contar um pouquinho para a gente? Nesse período, nunca deixei de praticar a minha profissão de médico. E continuo ainda atendendo, embora tenhamos 82 anos e 5 meses. Eu sempre digo, não só o ano, e os meses também. Então, sinto feliz, com saúde, graças a Deus. Agradeço a Deus pela força que me dá, pela coragem. E, acima de tudo, pela vida. E digo que me sinto feliz em concorrer mais uma vez na cidade de Santa Maria. Cidade que eu nasci, cidade que eu estudei, cidade que eu moro, e cidade que, se Deus quiser, quero contribuir para o seu desenvolvimento. E, candidato Farré, então, aí já entrando no próximo questionamento, o senhor, como a gente já falou da sua longa experiência no setor da política, o que que motivou o senhor a colocar o seu nome à disposição para concorrer nessa eleição de 2024? Para servir ao povo de Santa Maria. E digo por quê. Me sinto feliz até porque conheço a cidade, trabalhei tanto, fiz parte também de longo período político e de vida comunitária. E agora aceitei concorrer novamente e acreditando num projeto e acreditando no meu candidato a prefeito, o Valdeci Oliveira. Então, mais do que nunca, eu me sinto feliz de estar também ao lado dele, que também prestou vários previsos para Santa Maria. Veja bem, foi prefeito por duas vezes, deputado estadual está no quarto mandato, teve dois mandatos de deputado federal, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi governador do Estado por cinco dias e, acima de tudo, com trabalho excelente e voltado a Santa Maria e região. Mas, quando aconteceu essa negociação do senhor se tornar candidato a vice, o que que pegou no senhor, assim, para o senhor querer entrar nessa disputa? O que pegou é que eu fiz o seguinte, eu gostaria de continuar colaborando, colaborando e trabalhando, ajudando naquilo, por melhor daquilo que eu tivesse feito e ainda continuar nesse atendimento, atendimento de cidadania para o povo dessa cidade, cidade que tem tantos problemas. Já cresceu também demais, mas tem muitos problemas. Ainda temos mazelas em Santa Maria, ainda temos diversos setores que ainda necessitam a nossa contribuição. Então, em que eu puder servir, eu sou um trabalhador a favor da cidade e a favor do desenvolvimento. E, doutor Farré, a questão é muito importante, a boa relação entre o candidato a prefeito e vice-prefeito. O fato do senhor e o candidato Valdeci é um curioso, vocês, inclusive, já foram adversários nas urnas em duas eleições, nas duas eleições que o candidato Valdeci se tornou, foi eleito. Como que é a relação de vocês dois? Pode contar um pouco para o eleitor que nos acompanha. Como é a relação de Valdeci Oliveira e de José Aydar Farré? Excelente a relação. E digo por quê? Fomos adversários, ainda bem que eu digo adversários e não inimigos. Sempre ele teve um respeito para comigo e eu sempre tive um respeito para com ele. E até digo mais, é o deputado, é o político que mais fez por Santa Maria. Eu pergunto hoje, como o prefeito foi um excelente, eu sempre digo que foi duas vezes o melhor prefeito. Sempre digo isso e digo até dizer que efetivamente foi. Veja bem, hoje nós temos ele, que sempre foi um carisma para Santa Maria. Então, eu me sinto bem ao seu lado, porque eu tenho, veja bem, e digo mais ainda, além de ser um excelente político, hoje nós temos os grandes guarda-costas para trazer recursos para Santa Maria. O deputado e o ministro Pimenta, que hoje é o que mais chega perto do prefeito, do presidente Lula, o próprio Valdeci, que hoje se liga ao presidente, liga, pode dizer até para a casa dele, ligar. Por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele é como político, honesto, trabalhador, ético e leal para com seus amigos e para com a sua cidade. E tanto ainda dentro da sessão da relação de você e do senhor... Excelente. Excelente a minha relação com o Valdeci. Nunca tivemos uma rusca. Nunca. E agora, nenhuma. Até porque eu tenho dito. O vice tem duas funções. A primeira, na campanha política, ser leal, ajudar o voto para o prefeito e, se ganharmos, se Deus quiser, o vice tem uma função. Ser leal para com o prefeito. Ser ético para com o prefeito. Trabalhar naquilo que o prefeito tem de designar que deva ser uma função do vice. Tanto nas horas boas como nas horas ruins. Porque jamais deve ter existido isso. Ah, não. O prefeito fez aquilo onde veio fazer. O vice não pode dizer isso. A pessoa que sabe que comanda uma cidade chama-se prefeito municipal. E a relação de vocês dentro dessa situação, desse tópico, vocês viveram situações inversas. Quando o senhor era prefeito nos anos 90, o candidato Valdeci era deputado, na época, deputado federal. E quando o senhor era deputado estadual, durante o governo de Valdeci Oliveira. De como o senhor eram esses dois lados da moeda, digamos assim? em ambos períodos, nós fomos grandes amigos, me ajudou como deputado bastante, e eu, naquilo que pude ajudar Santa Maria quando ele foi prefeito, não me omiti. Então, o senhor sempre valoriza essa parceria, reforça a parceria entre vocês. parceria e pelo seu dinamismo em todas as atividades políticas. E, candidato Farré, uma das perguntas que a gente está fazendo para todos os candidatos. Caso o senhor se torne o novo vice-prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2024, a resposta, acho que talvez seja bem previsível, mas a gente gostaria de saber do senhor. Qual é a principal pauta que o senhor pretende levar para dentro do executivo do município? Aliás, as nossas pautas em planos de governo foram conjuntas. Foram ouvidos quase toda a população de Santa Maria em reuniões exercitadas para amparar e angariar um plano de governo. Porque plano de governo não se faz de cima para baixo, se faz de baixo para cima, ouvindo o povo nas suas reais necessidades. E digo mais, o que se ouviu muito nesse período? Os tópicos. Saúde, mobilidade urbana, infraestruturas, diversos setores, estradas de zonas rurais, tudo isso foi ouvido. E não estamos atacando nenhum governo que estejamos. Porque a nossa campanha está sendo feita em ética e, acima de tudo, por respeito. Até porque o eleitor não quer mais saber das brigas. nós temos que terminar com ódios que existem em políticas. E eu confio nesse diálogo porque assim tem sido o diálogo de Valdeci Oliveira e eu quero ajudá-lo em manter esse diálogo e ajudá-lo no trabalho. Mas, doutor Faim, caso o senhor fosse escolher, é difícil escolher uma pauta principal, mas qual é a principal pauta que o senhor pretende defender caso se torne um novo vice-prefeito? Não, eu vou dizer uma coisa com toda a sinceridade. Quem vai citar a pauta maior é o prefeito. O prefeito vai citar hoje aquilo que mais se ouve e a pauta que possa ajudar em qualquer setor até se precisarem de mim na portaria da prefeitura, se Deus quiser, eu não me nego. E o senhor também, caso o senhor se tornaria secretário de saúde, como o senhor foi em outro governo? Não foi tratado nenhum cargo nessa campanha. Mas, pera, nunca se falou em cargos e nem promessas. Diferentes, olha bem, às vezes a gente nota coligações a nível de todo o Brasil, não é só Santa Maria, coligações em que a maior parte delas, primeiro passo que é fatado é as coligações e quais os cargos que vai a cada partido. Nós não tocamos no assunto, tenho certeza, na federação, que é PT, União Brasil e PC do B, e mais União Brasil, pode ficar certo. Não se tratou de cargos, até porque o plano de governo foi traçado com todos eles. Então, nós vamos estudar as prioridades maiores do povo de Santa Maria. E, candidato Farré, aproveitando, então, nestes minutos ainda que nos restam do programa, é um espaço para o senhor falar com o eleitor que nos acompanha no canal 18.2, na TV aberta, também no nosso YouTube, falar para ele o porquê José Aydar Farré quer ser o novo vice-prefeito de Santa Maria, as suas considerações finais, um recado final para o eleitor que nos acompanha. Primeiro, eu quero agradecer à TV Câmara 18.2, canal aberto, agradecer essa oportunidade que vocês estão dando para os candidatos e para o povo de Santa Maria. E eu digo por que eu quero continuar trabalhando. Eu amo essa cidade, eu nasci nessa cidade, eu vivi as dificuldades nessa cidade em mim mesmo, e, acima de tudo, com a vontade de servir. Esse é o ponto de mim, servir e não me servir. Esse tem sido o meu lema da campanha toda, política, de todas que eu exerci. Eu quero agradecer essa oportunidade que vocês me dão, a oportunidade que vocês deram para todos os candidatos, porque isso é importante e que faça o apelo ao povo de Santa Maria. Eu gostaria de dizer ao povo de Santa Maria que é por vocês, meus amigos, que eu quero continuar trabalhando, quero continuar sendo político e quero, acima de tudo, valorizar esta cidade que, sem dúvida agora, é o coração do Estado do Rio Grande do Sul. Certo, candidato José Adarfaré, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, a TV Câmara, a todos os funcionários da TV Câmara e a todos os funcionários também da Câmara de Vereadores e, principalmente, também ao povo de Santa Maria. Muito obrigado. Certo, doutor Faré. Esse foi José Adarfaré, candidato a vice na chapa de Valdeci Oliveira do PT. Você pode acompanhar todas as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito no nosso YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. Música Obrigado.